E aí galera, estamos aqui de volta com Minecraft, dessa vez o mod Direwolf 2.0, 2.0, 1.5, o que que fala com vocês é o Padawan aí galera, beleza? O negócio é o seguinte, eu vou começar aqui o mundo do zero realmente, deixa eu ver, cara, eu nasci num lugar bem esquisitão aqui, eu não sei muita coisa sobre esse mod, eu sei alguma coisa só, não sei muita coisa. Mas nós vamos junto aqui nessa jornada, e temos aqui alguns livrinhos para nos ajudar, olha esse aqui, World Domination, o que que é isso? Open Blocks, World Domination, vai nos ensinar como dominar o mundo, caramba, tem uns blocos diferenciados aqui, o que que é isso daqui? Vamos clicar, o que que será que faz isso? Gente, tem muita coisa diferente nesse mod, vocês podem baixar ele no site Feed The Beast, é um pouco pesado se você não tem um computador muito bom, é você vai precisar de um computador muito bom se você não tem um, é isso que eu ia dizer. Bom, vamos lá, vamos começar aqui uma aventura, primeira coisa, vamos descobrir um lugar para a gente ficar, né, temos que fixar a nossa casa em algum lugar, mas ali tem neve, é, ali tá interessante, né? Olha o tamanho daquela árvore, cacilda, que maneira. Bom, comida que nós temos, não vamos entrar aqui, não temos nada, os carvõezinhos aqui, bom, vamos fazer o seguinte, vamos andar até ali, aquela floresta ali que tem aquela árvore rosa, e vamos ver se a gente consegue fazer o nosso, não morre não, eita, perdi energia, temos que tomar cuidado, olha, tem várias coisas diferentes aqui nesse mod, hein, que maneiro, o que que é isso? O bando foi esse, olha, o que que é isso? Eita, é um, é um, é um, é um mob, é um mob, ah não, eu vou sair fora de perto desse cara aqui, eu não tenho nada, eu tenho que me proteger, vamos, vamos mergulhar aqui, vamos mergulhar, vamos mergulhar, uuuh, caraca, olha o tamanho dessa, deixa eu sair de perto dessa árvore aqui, tá sombra aqui, pode vir um monte de mod, olha, tem uns porquinhos aqui, caraca, que maneiro esse mod, a gente tá começando a gostar, gente, aqui tá um lugar bem interessante pra gente fazer a nossa casa, o que que vocês acham? Vamos pegar aqui alguma coisa, vamos começar, começar aqui pegando umas madeiras, né, afinal de contas, não dá pra gente ficar aqui sem nada, né, galera? Bom, por enquanto eu tô jogando sozinho, tô esperando aqui ter uns amigos que ficaram de baixar um mod, pra gente poder fazer o nosso mundo aqui, tem muita coisa pra fazer nesse mod, galera, muita coisa mesmo, opa, show legal aqui, pegar mais umas madeiras, e vamos dar uma, eu acho que a gente deve fazer uma busca, apesar que aqui tá bem interessante, o local tá bem interessante, o local tá bem interessante, eu tô gostando aqui desse local, pelo seguinte, eu vou explicar pra vocês, ah, mas eu vou acabar de cortar essa árvore aqui, que tá difícil, já vou fazer o que, uma crafting table aqui pra gente, né, vai, meu filho, aí, vou fazer aqui uma crafting table pra gente, não, não, o que que foi que você fez isso, não é isso aqui não, caramba, eu tô loucaço, vamos lá, vamos fazer uma crafting table, aí, eu tô com o mouse diferenciado hoje, galera, não é aquele mouse, mas é um mousezinho, é um mousezinho, é um mousezinho show de bola, mas ele é meio loucão esse mouse, vamos lá, eu acho que eu vou conferir o meu outro mouse, acho que é mais interessante, vou fazer mais aqui, calma aí, pronto, vamos fazer uma machada, né, vamos fazer uma picareta também, vamos fazer duas já, porque picareta realmente, vamos precisar, vamos fazer uma espada também, já viu que aqui o negócio é tenso, né, tá, ok, vamos fazer mais aqui, vamos fazer mais material aqui, vamos lá, pronto, vamos fazer aqui esses sticks, vamos fazer mais um machadinho aqui, e o dia tá passando, vamos lá, vamos lá, deixa isso daí, machadinho pra cá, livrinho pra cá, espadinho pra cá, escuridinho pro final aqui, que eu tô acostumado, tá, tá, muito bem, agora podemos tranquilamente dar uma, vamos dar uma andada por aqui, galera, pra gente poder tentar achar um lugar mais plano, não tá muito plano isso daqui, né, não tá muito, não, não tá interessante, eu tô gostando, não tá ruim não, acho que tá bem legal, acho que tá bem legal, ah, não como, é assim que tem aqui, tem mais aves, olha, o que que é aquilo ali, não, vamos ali ver, o que que será que é isso, Forest Heave, parece uma de abelha, eu vou sair daqui, eu não vou mexer com isso aí não, vamos pegar um franguinho aqui, vamos pegar um franguinho, pegar o franguinho, opa, pegamos aqui um franguinho, tá bom, o que que é isso, Middle's Heave, não, esse aqui é negócio de abelha também, vamos lá, vamos lá, vamos dar uma andadinha aqui, é só pra gente conhecer aqui um pouco, e vamos preparar pra fazer, olha, tem uns villages aqui, interessante, gente, eu acho que vamos fazer nossa casa por aqui mesmo, gente, não aqui onde estão os villages não, ali atrás, temos água por perto também, vamos conhecer os villages aqui, não, não, vamos ver, vamos ver o que que os villages têm a nos oferecer aqui, vamos ver o que que eles têm comida, o que que eles têm aqui, é semi-importante, e segurança, olha aqui o anãozinho, sai fora, ovelhinha, 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 não dá carninha não, bom, temos que pegar umas ovelhas pra fazer a lã, né, pra fazer a nossa cama, opa, aqui tem um, vamos pegar aqui a comidinha, desculpa aí villages, mas eu tenho que pegar minha comida, galera, sabe como é que é, né, comidinha aqui, sempre, opa, mais uma ovelhinha aqui, peguei mais uma lã aqui, show de bola, não vou mexer com esse pessoal não, esse pessoal aqui tá esquisitão, olha os villages aqui, o que que ele tem pra nos dar, não quer dar nada, não quer dar nada, olha, tem uns villages diferenciados que tem cabelo branco, olha, aqui tem cenoura, ah, vamos pegar a cenourinha deles, depois a gente devolve, peguei emprestado aqui pra nossa plantação no futuro, depois a gente devolve tudo, né, é, claro, tem que devolver, vai, 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 meu filho, aí, esse meu mouse aqui é meio esquisitado, muito bem, será que eles têm uns baús aqui, será que eles têm baús aqui, vamos dar uma saqueada aqui também, não tem baú aqui, não tem nada aqui, vamos embora, é, estamos, bom, já encontramos uns villages aqui, tem baúzinho, não, não tem baúzinho, como é que sobe aqui, não sobe, né, não sobe, sobe assim, pronto, eu vou trocar de mouse aqui, galera, esse meu mouse aqui realmente está bem esquisitão, vamos ver esse aqui, esse aqui é mais, pronto, esse daqui está mais ok, cadê? vamos subir aqui, o que é isso que eles têm aqui? Dimension Cross Two Blocks, que loucura! depois eu vou voltar aqui para pegar isso, vou pegar isso aqui agora não, caraca, o dia está acabando já gente, bom, o dia já está acabando, não conseguimos fazer quase nada, mas já demos uma volta aqui, para ver o que temos de interessante, achamos um baúzinho aqui, vamos levar esse baú também, vamos levar o baúzinho para a gente aqui, e vamos ficar assim ainda, vamos ficar entocado aqui nessa casa, cadê a casa? vamos ficar entocado aqui nessa casa, até o dia amanhecer, cadê a casa? essa aqui mesmo, está ficando a noite, já vi que esse lugar aqui é muito hostil, vamos ficar aqui até o dia amanhecer, beleza? bom, quando o dia amanhecer eu volto, vamos lá galera, o dia já amanheceu, eu estou aqui nos Villages, estou nos Villages aqui, e vamos, o que? vamos dar uma volta aqui, vamos agora tentar fazer o comecinho na nossa casa, nós já saqueamos aqui, deixa eu pegar minha crafting table aqui de volta, tenho que fazer uma outra crafting table, sai, vamos continuar dando uma voltinha aqui na cidade dos Villages, tem umas coisas bem interessantes aqui, não fomos em todos os lugares ainda, opa, achei uma, uma, sai Villages, eu não quero, opa, vamos levar esse baú também, eu quero o baú, tudo que tem dentro dele também, ae, estamos levando, levei o baú também, o que será que é isso aqui? apiário? vamos levar esse apiário aqui, levei o apiário também, pronto, ué, não dá para levar não? amanhã, deixa eu tirar essa plantinha daqui, sai plantinha, o que será que é isso aqui? sai plantinha, e sai plantinha também, sai isso, e você eu quero ovelhinha, eu quero a carne, não tem carne de ovelha aqui, acho que não rola carne de ovelha, bom, chega, depois eu, dou meu jeito aqui, e volto aqui, se eu precisar desse apiário aqui deles aqui, bom, vamos continuar andando aqui, eu quero, para a gente poder, identificar mais coisas legais aqui nesse mundo, nós nascemos, em um lugar mais plano, mas eu gostei daquele lugar lá que a gente nasceu lá, eu achei bem legal, olha aqui também, está bem interessante, mas não sei não, acho que aquele lugar lá está mais legal, e eu estou precisando de comida gente, vamos comer aqui, vamos comer aqui uma maçã, a gente vai andando, ah calma meu filho, mais uma, isso vamos lá, estou precisando de uma maçãzinha, mas vamos continuar aqui, eu acho que nós vamos fazer a nossa casa aqui, eu acho não, tenho quase toda certeza, eu gostei desse lugar aqui, ele é bem, ah, não dá para subir aqui, dificuldade, cacilda, vamos, ae, vai, agora subir, agora sim, gente, nós vamos fazer a nossa casa ali, cadê, perto daquela pedra aqui, nessa meiuca aqui, nessa meiuca aqui, daquela árvore gigante, perto da onde nós nascemos, nós nascemos em um lugar bem legal, eu gostei, ali aquela árvore gigante, eita, tem uma ravina aqui, ravina não, tem um buracão aqui, de alguma coisa aqui, eu acho que aqui está bem legal, para a gente fazer a nossa casa, a gente vai ter que dar uma desbastada em algumas coisas, mas nós temos tudo o que a gente precisa aqui, por enquanto, bom, vamos começar então, pegar algumas coisas úteis, vamos começar aqui, fazendo uma basezinha aqui, vamos fazer um negócio simples, por enquanto né, vamos fazer uma basezinha aqui, nesse canto, eu ouvi o barulho de um esqueleto, vocês ouviram também? Eu hein, barulho esquisito aqui, um esqueleto, vamos fazer mapa né, primeira coisa, não mapa não, a gente tem que fazer um baú, e aqui, nosso inventário como é que já está, cheio de coisa gente, cheio de coisa, cheio de itens, tá ouvindo os barulhos esquisitos, tá ouvindo também? Eu hein, deixa eu me levar disso tudo aqui, pronto, me livrando disso tudo, pá, eu hein, barulho esquisito, já lotei aqui, um chest já, pronto, vamos botar pra cá, esse aqui vem pra cá, aqui a gente pega um negocinho desse, aqui a gente pega outro negocinho desse aqui, vamos fazer uma pazzinha pra gente aqui, ah não, botei lugar errado, eu odeio quando isso acontece cara, até as, até as cabrinhas estão com medo, vamos pra cá, que barulho é esse? estamos em um lugar muito esquisito hein, faz vários barulhos aqui nessa cidade, nessa terra aqui que a gente tá hein, vamos lá, muito bem, vamos começar aqui, desbastando esse morro, ah, porque tem um, tem um buraco aqui também cara, acho que estamos perto de um lugar realmente bem esquisito, vamos começar demolindo aqui esse morro, pra gente poder fazer a nossa casa aqui relax, bem relax, fazer uma casinha, show de bola, e já vi que esse leque é meio hostil né, vocês já viram também, que aqui é hostilidade pelo barulho, ah, bem esquisitão, hostilidade total, o pessoal tá nervoso aqui, bom, mas a ideia aqui é a gente mostrar tudo que esse mod aqui tem, pra nos proporcionar de entretenimento e diversão, e fazer as nossas construções, gente, nós vamos fazer geradores aqui de energia elétrica, vamos fazer cabos, vamos fazer máquinas que mineram sozinho, olha que maneiro, bem legal né, imagina uma máquina aqui, um robozinho que minera sozinho, ele vai por aí, papai, ele vai cortando, vai sozinho, a gente não precisa ficar fazendo isso aqui mais ó, o robô vai fazer sozinho, nós vamos fazer máquinas também, que sozinha, elas jogam pra dentro dos nossos baús, elas transportam todo o minério, toda a madeira, elas transportam tudo pra dentro dos baús, colocam nos baús específicos, olha que beleza, isso tudo gente, sozinho, algumas coisas eu não sei, eu vou contar com a ajuda de vocês também, se você não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas demais redes sociais, bom, vamos continuar aqui, e assim que a gente vai começar a nossa casinha, eu volto. Eternity later, Tô num certo perrengue, porque eu não fiz a minha casa a tempo, e tô cercado de coisas, mas eu consegui fazer uma pequena proteção aqui, acho que não será o suficiente pra passar a noite, mas eu estou tentando aqui sobreviver esta noite, eu dei uma hora e demorei um pouco mais ali pra fazer o, é pra fazer, pegar uma madeira né, fiquei animado pegando umas coisinhas aqui, só que eu me ferrei aqui, vamos lá, e agora? Agora eu tenho que tentar sobreviver aqui essa noite, essa noite vai ser tensa, vamos lá hein. Tá cheio de monstro aqui em volta, vai conseguir botar uma cama aqui? acho que eu não vou conseguir botar uma cama aqui, calma aí. Bom, consegui botar uma cama aqui galera, consegui botar uma cama, tá de dia já, deixa eu tirar minha cama daqui, volto pra cá, pronto, caraca, esse lugar aqui tá muito sinistro, daqui a pouco a gente conserta, bom galera, tá bem tosca essa minha casinha aqui, caraca, tem alguém atirando flash em mim, mas não vai me acertar não, vai sim, tem alguém atirando flash em mim cara, o que será? o que é isso? como é que eu vou sair daqui? eu tenho que sair daqui vazado, tem um ali ó, já acabei de ver o corno ali ó, tirando flash em mim, mas dali não vai me acertar não, deixa ele lá, pronto, eu acho que não ia acertar né, eu acho, tudo é uma conjuntura minha, bom, deixa eu tentar fazer aqui ó, o mapa de novo, só pra eu poder sair fora desse lugar aqui, eita, o negócio aqui tá feio, tem muita gente se mexendo aqui, tá doideira isso daqui, deixa eu sair fora, bom, sair fora da minha casa, realmente, o bicho tá pegando ali perto da minha casa, eu vou sair fora, bom, daqui a pouco o zumbi vai embora, ele tá no cavalo, caraca, eu não sei como eu vou resolver isso agora, minha casa tá ali, e agora o que que eu faço? Galera, só fica pro próximo episódio, que agora eu tô me mijando de medo, se vocês quiserem ver como eu vou resolver isso, vejo o próximo episódio, ai meu Deus, ele tá vindo, fui! e aí